Estratom Continuação do audio tutorial Deixa-o ir E espero que a minha mulher Adriana consiga agora descansar em paz Isto aqui é a mulher dele que ele falava tanto a mulher era a da Adriana A mulher dele é a Adriana Ela sempre queria uma estatuta como esta Faz um trabalho maravilhoso em começar os outros É um trabalho fantástico Começado por ela Vá em frente Mostra a tua irmã o que é que tu és capaz de fazer Caracter, use a arrow keys para ciclo Já consegue lançar fogo Já pôs ali o lançamento de fogo E depois virou-se o padeiro Vá em frente menino Mostra a tua irmã o que é que tu és capaz de fazer Vá em frente Alex Vá em frente Alex A criança está me O meuro lança fogo O meuro lança fogo Que isso ai Temos que a criança que é o mundo possa lançar fogo Mais onde Ele pôs armadelo em fogo também Adriona disse-me que estivesse voltado Vá em frente A princesa... Deixem para ver seu reino esclarecer. Não! Acabou! Não! Seu pouco! Não! Que bom! Pesada! Pesada aí, por favor! É impossível, são muitas bolas, pronto, eu não consegui, agora vamos tentar repetir esta cena pessoal com calminha e concentrados nas bolas, porque é bolas de fogo por todo lado, é o homem atacados, esta cena é das cenas mais fantásticas do jogo, vamos lá ver se eu me consigo concentrar agora. Ok Take them good, Payton. Papa! Stop, Vin, por favor! Vin, não! Concentra-te, vá! Não! Enfim! Não! Stop, Vin, por favor! Flamengo! 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 Porra, estava quase a conseguir... Pessoal, é difícil! Pelo menos para mim é difícil esta parte aqui. Mas estou a gostar, está a ser desesperado. Eu gosto de me dar pica. Agora não erro, pessoal. Agora não erro. Não erro agora. Vamos passar isto. Temos que nos defender das bolas de fogo, como vocês já viram. Defender da espada. Defendi-me. Muah! Aqui está. Festa! Festa já foi por todo lado. Muitos fiquem! Festa! 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 Vem! Não! Não! Ficou! 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 Finn, não! Ficou! Prontediti активmente, Finn! Show them o que você pode fazer! Vocês vão matar a sua irmã! Então o que é que aconteceu? Foi sempre ali, sempre a atacando e ele sempre a provocar, a dizer eu vou pôr o teu reino a arder, não sei mais o que eu vou coimar com o teu terreno e depois entretanto nós conseguimos finalmente derrotar ali o padeiro e em última instância o gajo virou-se para o miúdo como é que é? Mostra-me o que é que és realmente capaz de fazer o miúdo enervou-se ainda mais e meteu a irmã a arder será que a matou? Vamos a ver Finn, estás a atacar a tua irmã ela é uma guástria já não é mais um povo já não é uma de nós mas é em mim ele diz, Angely estás a chorar, não estás a chorar, pois não? estás a chorar por causa da Angely? ela abandonou-nos ela não quis ter ido dos pigeons e tu aqui tens tudo que podes querer e tu é um berro e me tu é tudo a arder Alex 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 o andar está a queimar-se está a queimar-se foge, foge, corre e isto é? não é você? não é você? não é você? não é você não é você? exce-me a sua mão, Alex pressa o bar de espaço para sair com o Shepherd Alt-click para ficar Eu nunca fiquei Eu nunca fiquei Não dá barra de espaço É melhor não ficar Porque não sei o que vai acontecer Onde estão os bombeiros Os pijões foram levados para uma casa segura Espero que nós fizemos a coisa Esta cidade Ela poderia lê-los Você não pode saber isso Eles estão livres agora Eles vão encontrar o seu caminho Como nós precisamos encontrar o nosso Onde está agora? Quando você está pronto para viajar O Flint foi Fui salvo pela Pelos bombeiros E agora está a salvo Com os outros meninos Em algumas casas aqui do povo Espero que eu tenha feito a coisa certa Porque agora ficou sem o homem que não dava comida Basicamente não é? Eles agora são livres Estão prontos para conseguir Procurar o próprio caminho É hora de sairmos desta cidade pessoal Carácter Travel map Vamos viajar Estamos aqui em Greeley Temos 4 dias de viagem Segundo o mapa do homem velho Press 8 bar para começar a viajar Press Alt key para permanecer neste local Vamos viajar Espetacular aquela batalha Ok não foi pessoal Aqui está o cãozinho Por favor não Ela está bem-vindo a viajar conosco Mas eu gostaria que poderia explicar a ela o perigo que nos segue Está a dizer que até custa viajar com o cãozinho Porque assim está sempre exposto aos perigos Em risco nós estamos a passar Ou seja ele já não está a gostar de viajar com a cadelinha Porque está com medo de a pôr em risco E agora entretanto quem é que chegou ali? Chegou ali o homem O tal comerciante logo no início Nós voltamos a cruzar-nos outra vez com ele Olha quem encontrei e diz ele E vira-se ele Que coincidência voltamos a nos encontrar aqui E vira-se ele Lá que está o teu amigo armário O teu amigo guarda costas Ele teve que se ausentar Estou assustado por um pouco Estou assustado por um pouco Estou assustado Não importa o quão duro você é Tem sempre alguém duro Eu acho Não me custou uma coisa Mas o fato estava em seu tempo Carrega-me Esse arrow key É que deixa-o ir De qualquer forma Estou a passear para a leste Estou a passear para a leste Estou a passear para mais para a leste E podíamos partilhar o caminho Ou seja Está a arranjar aqui Mas é uns guarda costas De gratuitos Este comerciante é demais Te podes vir aqui na minha carruagem Para não te cansares É melhor do que ir a caminhar pela forma Temos ir juntos Tu tens Tu tens o Tu tens o Aço Que é a luta Que é a capacidade de luta E eu tenho o meu ouro Neste caso o meu dinheiro E a minha carruagem Uma palavra Os treinos na este mapa Não podem ser a nossa melhor opção Com a feia depois Podemos estarmos melhor Na rua O menu de carácter O menu de carácter O menu de carácter É para nos guardar em segurança Se calhar até mesmo Mais segurarmos pela estrada Com o comerciante E o nosso amigo aqui Podia tirar os atacadores Se nos caminhamos Em problemas Você os usaria como Como seu pai Se o Odeden Vem procurar-te Sim Como o último resorte De qualquer forma Ele ainda está seguro Com nós Usa o lado e o lado Para ciclo Para ciclo Onde temos que escolher Onde temos que escolher Onde temos que escolher Vamos pela rua Com o comerciante Vamos pelo caminho Vamos pelo caminho Dos caçadores Do mapa do homem Pessoal Vamos escolher E com o comerciante A estrada Vamos escolher A estrada Com o nosso comerciante Coitadinho Ele está cheio de medo Eu já nem tenho segurança Estava todo borradinho Vamos lá com o comerciante Para ficar feliz Pronto Vamos contigo E é um fantástico Fica todo contente Ai não Está cheio de medo Tem continuação Procure a próxima parte